A calagem é uma prática muito difundida entre os agricultores. Segundo a literatura, a técnica é utilizada há mais de 3 mil anos pelos romanos, que aprenderam esta prática junto aos gregos. A função básica da calagem é anular efeitos tóxicos do alumínio, promover no solo teores adequados de cálcio e magnésio, e adequar o pH para que os nutrientes macro e micro se tornem assimiláveis pelas raízes de diversas culturas. O calcário, uma das principais funções do calcário é corrigir o pH no solo, correção da acidez do solo, correção do pH. Além disso, ele fornece cálcio e magnésio para a planta, que são os macros nutrientes essenciais para a planta, a planta exige em grande quantidade. Um fator muito importante a se considerar sobre a calagem é o tempo de reação do calcário nos solos, que depende do poder de neutralização, o PN, e do poder relativo de neutralização total, o PRNT. Para explicar melhor, seria qual a porcentagem desse calcário irá reagir no período de 90 dias. Põe de um cálculo matemático que indica para a gente a capacidade química que o pó do calcário tem de reagir no solo, mais a capacidade de reagir ao longo de 90 dias, que é a granulometria dele, a capacidade de reação dele, de acordo com quanto mais fino for, mais reativo ele é. E a junção desses dois indicadores faz a forma, o cálculo do PRNT, que é expressa em porcentagem, quanto mais alto for, mais solúvel ele é. Por isso, um calcário de qualidade passa a ser fundamental para garantir resultado. O processo de produção é muito complexo, muito grande, e isso é uma variável muito grande que pode atrapalhar uma qualidade de um calcário ou não. Na solo fértil, toda a qualidade do calcário passa por um criterioso processo de avaliação. Então, com o controle que a gente tem de produção, de análise do calcário, tanto na parte de matéria-prima, quanto produto já final, para já entregar, produto pronto para entregar para o produtor. E vale ressaltar que a aplicação do calcário é fundamental para os produtores que buscam altas produtividades.